Não poderia deixar passar em branca essa data tão especial que é o dia da mulher. A mulher é frágil, a mulher é forte, a mulher é frágil no físico, mas ela sempre dá um jeitinho e consegue ter essa força com o seu jeitinho delicado, ela se torna forte. A mulher é forte, forte no psico, a mulher usa o seu sexto sentido para resolver os problemas mais complicado que passar pela sua frente. E as mulheres, as mulheres, nós temos fases, sim, temos fases. Vamos começar na fase infantil. Oi, para você menina, é o seu dia também. Bem, receba o meu coraçãozinho, beijo, um abraço bem forte para você mulher menina. Depois, depois temos a fase mulher adolescente. A mulher adolescente, ela precisa focar, tem que ter foco. Sim, mulher adolescente, foco, foco te leva ao sucesso nesta fase. E aí nós temos a mulher adulta. Se ela está chegando à fase adulta, é sinal que ela já tem por aí uma boa experiência, já carregou muitos conhecimentos. Então, ela está numa fase decisiva, se ela já não decidiu, um pouco mais cedo. Mas, não importa, desde que ela tenha tomado a decisão correta para a sua vida, o importante é que ela esteja feliz. Depois, nós temos aí a fase das mulheres maduras. As mulheres maduras, já tem uma vivência maior, mas continua tendo o seu encanto, a sua doçura, a sua formuzura de mulher. Não deixou de ser mulher. Apenas chegou aí a sua fase madura, mas continua encantadora, como sempre, ou ainda melhor. E depois que passamos dessa fase madura, nós temos a mulher celestial. Sim, aquelas mulheres, todas elas. A fase infantil, adolescência, adulta, amadura. Então, essas fases se foram e essa mulher se foi também. Ela mora no infinito do celestial. Ela pertence a outra galáxia, galáxica, galáxia. Nossa! Ela pertence a outro espaço. Ela está no infinito. E agora, ela é uma estrela. Sim, ela é uma estrela. Mas não importa o que seja, o que aconteça, hoje é o dia da mulher. É o dia de todas as mulheres, de todo o mundo, do infinito, do leste, oeste, norte e sul. E pra você, mulher, os meus parabéns, a felicidade, sabe? Se arrume. Se arrume, se dê um dia pra você, se valorize, seja feliz, sabe? Não importa se você está aí triste por alguma coisa, mas hoje não, mulher. Hoje não. Hoje é o seu dia. Vamos pra cima, dar aquele up. Up na sua vida. E, sabe, lembra da sua adolescência? Fé, foco. Isso, continua assim. E é isso aí, mulher. Eu não poderia, de jeito nenhum, deixar passar esta data em branco. Por isso, eu estou aqui. Me dando os parabéns também, porque eu também sou, né? Uma linda mulher. Madura, mas linda. Tá bom? E muito feliz. Onde eu estou, neste exato momento da minha fase, da minha vida. Parabéns para nós, mulheres. E sejamos sempre uma estrela feliz. Não importa o que aconteça, receba o meu coração pra vocês. Eu sou Lúcia Maria Vieira, am luz, com amor, pra vocês.